Ele é facilmente encontrado nos lares brasileiros, seja em caixas d'água, telhados ou em isolamentos térmicos. Trata-se do amianto, uma fibra extraída da natureza e que durante muitos anos foi utilizada em larga escala na construção civil. Por ser um produto de baixo custo, se tornou bem popular no país. O amianto tinha tudo para ser um material perfeito, não fosse um detalhe, ele pode ser mortal. A fibra do amianto, que é mais fina que um fio de cabelo, se inalada não é absorvida pelo corpo, ficando no pulmão para sempre, o que causa uma série de problemas de saúde como o câncer. Porque ao contrário de muitos outros países, inclusive todos os países da União Europeia, nossos vizinhos Chile, Argentina e Uruguai, dentre outros 60 países, o Brasil ainda mantém como lícito o uso do amianto, a mineração, a comercialização, a industrialização, enfim, a perspectiva de que o amianto ainda seja utilizado no Brasil. É a zona de risco, tanto dentro, quanto no meio, quanto fora, até na população vizinha. Então, assim, é o risco ambiental, o risco na população fauna, flora, que é o local, dentro, os trabalhadores e nas cidadezinhas, porque, consequentemente, essas pessoas que trabalham lá vão ter que se deslocar para a cidade. E ela está levando aquela poeira, aquela substância no corpo dela, na roupa dela, até para dentro de casa também. Até a pessoa que comprou a telha, vai deslocar a telha térmica, também pode contrair essa fibra, na hora de lavar a caixa d'água. Hoje em dia não tem mais, só o ato da pessoa lavar a caixa d'água já está lhe raspando e saindo aquela fibra. O impasse envolvendo a proibição do amianto ganhou os tribunais do país. Vítimas e familiares têm lutado por indenizações e pelo fim da produção e venda do produto. Nós ingressamos com ações judiciais no sentido de obter não apenas indenizações reparatórias pelos danos causados pelas doenças que o amianto produz, mas também a garantia de assistência médica, a garantia de pensões vitalícias, enfim, a reparação que é devida pela indústria do amianto, em função dos males que o amianto causa. Infelizmente, em alguns casos, são vítimas falecidas. Nós assistimos às famílias dessas vítimas. O CONAMA, que é o Conselho Nacional de Ambiente, já detectou que é um risco muito grave. A OIT, que é a Organização Internacional de Trabalho, diz que tem que ser banido porque causa danos à saúde. O INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, tem evidências e casos de câncer que só é transmitido pelo amianto. Tem também a Procuradoria Geral da República, já mandou um ofício para institucionalizar a Lei nº 9.055, que é a que autoriza a exportação, a produção e o consumo desse amianto. E foi encaminhado para o STF, pelo Tribunal Federal, que está nas mãos do STF. Pelo que está o andamento no STF, parece que até o final do ano vai ser proibido no Brasil. Aí as empresas que vendem esse produto, exportam, vão ter que se adequar às leis, vão ter que fechar, vão ter que criar planos de prevenção e denizar os trabalhadores. No entanto, mesmo que o amianto seja totalmente proibido no país, os riscos de contágio ainda continuarão presentes, tanto nas minas de extração a céu aberto, como nos milhões de edifícios espalhados pelo país, repletos de amianto em suas estruturas. Um perigo que ronda os profissionais da construção civil e toda a população de uma forma em geral, já que uma simples obra em um local que contém amianto pode terminar em morte. Para você ter o acompanhamento do amianto, tem que acompanhar desde a retirada até a destinação final desse resíduo. Então, por exemplo, quando o caminhão, a obra, os operários tiram todo o cuidado, todos os procedimentos corretos e adequados, aí o caminhão vem e coleta. Só que aqui, por exemplo, no DEP, nós temos o aterro sanitário joca, que não é um aterro regular, não é um aterro sanitário correto, de acordo com as legislações ambientais brasileiras. Então, assim, se for o caminhão jogar esse aterro lá no aterro sanitário joca, aquelas pessoas, os catadores de lixo que estão lá, vão contrair essa contaminação pelo resíduo do amianto. Para acompanhar esse e outros temas, acesse o site do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA. www.confea.org.br